Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 22, a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Não está entre as incumbências dos serviços de assistência social relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas enfrentados pelo assistido. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 1, Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames 2, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Incumbe ao Serviço de Assistência Social promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recriação. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 4, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recriação. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Incumbe ao Serviço de Assistência Social promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 5, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Não incumbe ao Serviço de Assistência Social providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 6, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 7, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Os presos ou internados serão obrigados a participar de atividade religiosa. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, parágrafo 1º. No estabelecimento, haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de seis meses. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 25, A assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento o liberado condicional durante o período de prova. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 26, considera-se egresso para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento, 2, o liberado condicional durante o período de prova.